Tropical Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem nas esquinas O vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga marcas Difícil não falar de amor Peço tanto em você Peço tanto em você Peço tanto em você Peço tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Tropical Alô, São Paulo É primeiro de mar Tropical Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Valeu, São Paulo Eu já te escrevi mil cadastras Beleza? Valeu, valeu Daniel Tony Tchau 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 Tchau